Você sabia que após o cabelo ter algum tipo de química e manter ele saudável, vários fatores tem que estar correlacionados? Quando fazemos uma química no cabelo, ele perde muito do que era o seu natural, como água, lipídios, enfim. E também o uso excessivo de fonte de calor, isso vai ocasionando no cabelo uma perca também generalizada e um desgaste da fibra que pode vir a romper. Porque nesse vídeo hoje eu vou te ensinar e vou te mostrar como está cuidando desse cabelo e deixando ele maravilhoso. Quer ver? Então venha comigo! Você profissional já se deparou muitas vezes com o cabelo assim. Foi fazer um teste de mecha e o cabelo ficou elástico. E vários fatores aí estão relacionados como, por exemplo, uma compatibilidade química ou também por não estar cuidando como deveria do cabelo. Porque todo mundo sonha com o cabelo que tenha balanço, que tenha brilho, seja a cor que você decida usar e seja o procedimento químico que você deseja fazer. Mas nós profissionais sabemos muito bem que as pessoas não cuidam como deveria cuidar. Por isso estou passando para vocês essa dica aí de como está deixando o cabelo maravilhoso. Pessoal, estou utilizando a linha da Sutiliz, que é da linha Bálsamo, é um SOS. Só que não é apenas um SOS qualquer. Ele vai regenerar o cabelo tanto antes da química quanto depois. E eu estou utilizando nesse momento o shampoo Bálsamo. Porque o shampoo, além de ele fazer uma limpeza nos fios, ele também vai controlar o pH desse cabelo. Que também, gente, muitas vezes vem totalmente desequilibrado. O que muitas pessoas se enganam, tanto profissionais quanto a pessoa mesmo ali que tem que cuidar do cabelo, achar que qualquer shampoo está resolvendo. E também achar que pode usar produtos profissionais em casa, sem a torta de direita. Não. Todo tratamento tem que ser direcionado no salão. E se você fizer em casa constantemente, o que era bom pode se tornar algo muito maléfico para a saúde dos fios. E nesse caso, eu vou mostrar para vocês o que essa linha vai fazer. Estou utilizando agora no cabelo o produto chamado Nutri Premium. E o que ele vai fazer na íntegra? Pessoal, todo procedimento químico que nós fazemos, ou dia a dia, poluição, fonte de calor, seja o que for, perdemos água e nutrientes do cabelo. Esse produto vai devolver a parte interna, que é a parte da proteção hidrolipídica. E eu costumo dizer que essa proteção é como se fosse o sangue, né? Então, aquela parte interna, que muitas vezes é perdida, quando a gente faz químicas, coloração, usa a fonte de calor, como prancha, secador, e aquela fumacinha que sai do cabelo, é justamente essa proteção que está evaporando. Por isso, precisamos aplicar. Mas esse produto é profissional. Tem que ser aplicado todos os dias? Não. Como estamos falando de um produto de alta performance, quando você utiliza no cabelo, além de conseguir estar tendo um resultado maravilhoso já de cara, ele demora a sair. Nesse caso, estou utilizando também o SOS Bálsamo Reconstrutor. Ele faz parte lá do shampoo que eu mostrei no começo. E ele vai fazer a regeneração da parte externa da fibra capilar, quando há o desgaste, por conta de químicas e calor, como eu já falei. Vamos ver esse vídeo. Aí mostra, bem aumentado, como é o cabelo. E muitas vezes, esses danos que vai ocasionando, como químicas e uso excessivo de calor, esse cabelo pode vir a romper. Primeiro, ele vai fazer fissuras. E essas fissuras, se não foram entratadas, elas vão acabar rompendo o cabelo, como nós estamos mostrando aí pra vocês. Por isso que muitas pessoas, nesse momento, elas utilizam qualquer tipo de produto, achando que isso vai resolver. E não, até o ponto realmente do cabelo romper, porque a pessoa não cuidou dessas fissuras como deveriam ter cuidado. E essas fissuras, elas são invisíveis a olho nu. Esse produto que estamos utilizando, o bálsamo queratinizado, ele vai fazer um arrecapeamento de todo esse cabelo, tampando essas fissuras, pra que no futuro ele não venha a quebrar. Por isso que é muito importante o tratamento diário, tanto em casa, também com os cuidados. E esse tratamento, ele é uso profissional, então você pode estar utilizando ele uma vez a duas vezes por mês, porque ele é, como eu falei, ele é um tratamento de impacto, um tratamento de alta performance. E uma dica, Master, quando o produto pede pra deixar meia hora no cabelo, 40 minutos, deixe, porque isso é justamente o tempo necessário pra que essas fissuras sejam tampadas. E para finalizar, utilizei o BB Cream Proteção Térmica, que tem uma fotoproteção e hidratação, ou seja, ele vai tanto proteger quanto o calor do secador, na hora de secar, como também do sol. Isso é muito importante, porque às vezes a gente foca somente no secador e na prancha, mas o sol, dia a dia, os raios solares, podem sim danificar a fibra capilar. E esse tratamento não é exclusivo para quem é loiras. Fez química no cabelo, progressiva, cloração, mechas, o que for, entre com esse tratamento. Eu estou mostrando pra vocês algo que eu utilizo no dia a dia do meu salão, algo que me dá resultados. Então, esse produto da Soutilis, e se você não conhece, acho que vale a pena você conhecer, porque ele vai ser um diferencial no seu salão. E eu utilizei três produtos aqui, que foi essencial pra deixar o cabelo da minha cliente saudável, afinal de contas, ela é muito loira, e ela faz uso de química. Então, o cabelo dá pra manter saudável, bonito, nós utilizamos esse produto. Tratamento é fundamental, o seu cabelo não é mais natural. Pessoal, gostou desse vídeo? do Você Sabia de hoje? Então, já ative o sininho, se inscreva no canal, dá o seu like e me siga também lá no meu Instagram, que eu sempre coloco dicas pra vocês, ok? Beijo pra todo mundo, que eu vou colocar na descrição como que você adquire os produtos da Soutilis, ok? Beijos e tchau, tchau!